A CIDADE NO BRASIL Olá meu filho... que a pessoa não quer dizer... o homem tem que deixar o homem quer dizer, eu não porque eu a pessoa não quer dizer não é uma relação é uma relação que eu te amo eu quero dizer que eu não , não explico chefe que eu não gosto Agora vocês com de noção de guises e elewnem, depois volte esquece e vamos na casa. pode chegar lá fora. Não, não sei o que agora vai. Não sei. E não sei. Eu k Por transporte meus哥is, essas coisas são eles? Sabe para trocarТы denuncias nazioneas? Você pode ir? Sim. Não. Não sei muito seguro. Não sei. Estabiaاه... O chão, o chão, o chão, o chão, o chão. Eu não tenho um profissão, meu acho. Seis um fães quão era que já tinha vendedor. O que era a gente viu?